A gente vai analisar dentro, pra fazer um vídeo, e aqui o meu prato. Aí é o seguinte, como eu te disse, só me dar um toque aí, quando estiver no jogo. E daí eu vou te convidar pra gente vir pro pessoal aqui, pra gente conversar sobre o uniforme. E o pessoal aí, pra goleiros, tem o nosso amigo da pôr, aí a gente pode me dar umas ruas, entendeu? Toca a ficha aí, pra gente se dar um salão bonito aí. E aí